Fala pessoal, tudo certo? O Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil 7 Biohazard. Cara, vamos lá. Eu acho, eu acho, eu suponho que agora a gente vai enfrentar a Eveline, né? E a gente parou exatamente aqui no último vídeo. Deixa eu ver o que é que eu tenho. Ervas. Tem três aqui. Acho que está de boa, cara. Vamos lá. Tá, tem um bomba, está tudo certo. Aqui, o que é que é? Nada. Então, vamos seguir. Aqui para baixo. Ai, será que tem uma coisa aqui para explodir? Explorar um pouco aqui. Também não tem nada para eu pegar. Para onde irei? Para a esquerda. Mais uma bomba, ótimo. Fluido. Que eu já vou misturar com esse. Fazer um menos potente. Eu acho que eu já devo me curar com esse, ou não? Vamos lá, galera. Mais uma porta. Eita. Eita. Vamos nessa. Estou ouvindo a Eveline cantando. Cara, que bizarro. Cara, que bizarro. Para cá dá para ir. O que é isso? Munição. Munição. Cara, meu coração está palpitando aqui com essa... Cançãozinha aí. Da Eveline. Ai, carambola. Ai, ai, ai. Morra. Não. Ai, ai, ai. Pera lá. Morreu. Você, acho que dá para ir de... É sem braço? De faquinha, não dá? Ai, caramba. Mas tem que se proteger. Faquinha. Não, nasci, não. Idiota. Cadê? Cadê a cabeça? Caramba, esse aqui arrediu demais. Aí, tem a bocona, né? Esse bicho aqui é o... É o forte. Acho que não dá para brincar com ele não, com a faquinha. Metralhadora nele. Cadê ele? Tá ali. Olha o quanto ele é, cara. Aí. Enquanto ele é um desgraçado. Ok. Temos para onde? Aqui para... Mais uma Eveline. Mas não tem um... O fluido químico. Que eu necessito. Ai, caramba. Vi uma coisa caindo aqui. Eita, lá vem um ali. Eita, lá vem um ali. Morra! Ai! Não, assim não. Cadê eles? Cara, eu acho que não pegou em nenhum, hein? Ah, pegou nesse aqui. Não sei se pegou no outro. Eveline, sua bruxa. Temos essa passagem. Queimador, cara. Eu não tenho queimador aqui. Ai, carambola. Cadê? Cabeça. Ai! Aí, beleza. Pra onde é que eu tenho que ir? Pra cima ou ali pra esquerda? Eu vou vir pra... Pela esquerda aqui pra ver o que é que tem. É pra cá? Ah, só um tunelzinho aqui. Sim, nada demais. Caramba. Ai, ai. Ai, ai. Opa. Munição de metralhadora. Queimador, cara. Eu não quero. Eu não tô nem com queimador aqui. E esse caminho aqui? Lá vem. Mais coisa pra cá. Tô parado aí. Cabeça. Eita. Ai. Tem mais um. Morreu. Eita. Já foi as balas da minha metralhadora. Eita. Morre aí. Eita. Toma. Tô com nove bombas só. Agora dez. É só isso que eu tenho também. Minha munição de metralhadora já foi embora. Caramba, velho. Tem que achar mais munição. Cadê minha arma? Botar pra cima, né? Botar aqui, ó. Enquanto isso. Pra me adiantar de muita coisa, não. Não tem nenhum poder de fogo, né? Maravilhoso. Ai, ai, ai. Bora, jogo. Me dá um item aí. Uma munição. Chegamos numa torre. Ai, ai, ai. O que foi isso? Escopeta. Só coisa que eu não tenho. Ai. Dois de uma vez. Maravilha. Vai, aqui. Ai. Não. Isso. Sai, sai fora, sai fora. Cadê eles? Botadinho aqui. Venham, venham, venham. Isso. Venha, 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 venha. Isso. Ainda não, carambola. Agora foi, né? Não é possível. Caraca. Morre, desgraçado. Cara, ainda não, não. Acredito. Toma. Ai, carambola. Beleza, né? Pelo menos a gente conseguiu matá-los. Vamos lá ver o que a gente tem por aqui. Só tenho três bombas agora, cara. Munição de metralhadora. Tá, deixa eu ver aqui. Puts. O que eu vou fazer? Isso aqui eu não estou usando, velho. Vou descartar a escopeta. Tem mais alguma coisa para cá. Aí. Maravilha. Posso subir ali. Será que tem mais algum item aqui bem escondidinho, cara? Tem muitos itens escondidos, né? Aí fica difícil da gente... Vê-los. Ok. Bora subir. A gente tem que encontrar... Coisas aqui, velho. Senão, já era. A Eveline vai acabar com a gente rápido. Uma fresta ali. E é lá para lá para onde a gente vai. Ai, mamãe. Tá, mais munição de metralhadora. Agora deu um bocado. Mapa da mina. E vamos salvar. Beleza, belezura. Vamos lá, galera. Será que agora... É as minhas suspeitas, cara. Aquela velha. Aquela velha, creio eu, que é... A Eveline, né? Que disse que ela estava ficando velha. Estava envelhecendo. Ah, carambola. Não está aqui. Ele está vindo. Ele está vindo. Ah, aquela entrada lá. Primeiro, voltamos para a mansão, né? Com certeza. E aquela entrada que a Mia disse que tinha ido embora. Está aqui. E00! Exclamação. Ó. Ok. Vamos nessa. Confira aqui minhas balas. 190 balas por aí, né? E é. É. Cadê a Zoe? Para falar com a gente. Olha lá. Quem é que estava controlando a Mia? Essa é a sua culpa. Por que eu estou vendo isso? Eveline, está bem. Está bem. Eveline, está bem. Eveline, está bem. Está bem. Eveline, está bem. Ele não quer ser meu pai? Então ele pode morrer. Agora é a turnê da mamãe para te matar. Lá para cima. Para cá mesmo. Para cá mesmo. Para cá mesmo. E aí, talvez ele vai jogar bem. Eu não estou jogando. Não! O que é real? Apenas disto. Ah, tem medo disso. Mia! Caramba! Isso é real? Isso tudo tem que ser errado. cara, não dá pra saber o que é real, o que não é e aí? pra onde? tem que voltar lá pra cima? acho que sim, né? aqui é o começo essa boneca aqui e aí, Eveline carambola proteger assim e aí, será que eu vou morrer assim? acho que sim ó acho que eu percebi cara vamos lá vamos bora 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 o princípio ai caramba e aí e aí e aí como é que eu mato essa bodega tá aqui ó ai 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 Eita Cara, como é que eu mato isso? Bicho, como é que eu mato isso, cara? Tá, não há como escapar de Eveline Continue atacando e saindo do caminho dela Tá Acho que eu tô com pólvora aqui, ó Vai, 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 vai Fazê-la recuar Não sei, cara Como é que eu saio do caminho dessa louca? Eita Carambola E aí E aí Putz grila E aí Vai Ai O que é que eu tenho que fazer, cara? Qual o ponto fraco? Será que é só Estou na cabeça mesmo? Ai, caramba E aí Eita Vai Obrigada 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 Eita 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 Use isso! Morreu? Yes, galera! Putz, que massa, velho! Agindo com cautela, troféu conquistado. O pesadelo finalmente acaba, outro troféu conquistado. Final da noite, troféu conquistado. Olha, Redfield. Eu não encontrei você. Que diabos levou vocês tanto tempo? Ethan? Você conseguiu. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz? Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Está feliz. Muito bom, hein? Parabéns aí. Olha... Tem uma coisa aí para a pós-final. Já é os créditos, né? Creio eu. Cara, que bacana esse jogo. Queria muito jogar ele, né? E agora que joguei, fico muito satisfeito de tê-lo jogado. E chegamos a mais um final de série. Espero que vocês tenham gostado. Parece que vai sair aí uma DLC grátis com o Redfield. Acho que é o nome dele. Esse cara que apareceu aí vai ser mais ao estilo tiro, mesmo, contra aqueles monstros lá, gosmentos. E parece que vai ser muito bom também. E é isso aí, galera. Gostei demais. Recomendadíssimo esse jogo. E que venham mais Resident Evil 8, 9, 10, como esse aqui. Muito bom, realmente. Voltando aí ao que há de melhor no gênero Survivor Horror. Então, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou nesta série. Continua com a gente. Recomende o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Por favor, faça isso para nos ajudar. E eu fico por aqui. Forte abraço. Se inscreve se você não é inscrito. Comente. Deixe nos comentários as suas recomendações. Os seus comentários deixe aí. E, por favor, continua com a gente mais uma vez, eu peço. Até a próxima série. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.